Música Limpar o tatame, ah isso é fichinha diante de tudo que esse pai já fez para formar o filho campeão A gente fez, ajudou para que isso venha realizar hoje né A família foi para os Estados Unidos trabalhar nos anos 2000 O pai na construção, a mãe em restaurante O Douglas tinha 13 anos, quando invocou com o MMA Eu vi aquelas coisas lá, sem regra né E eu não tinha coragem de pôr o menino meu num lugar daquilo Ele chutava a cabeça, braço, qualquer lugar Aí colocou regra, aí é o que eu fui aceitar Música Aos 31 anos, o goiano já acumula 31 vitórias profissionais Tem 3 cinturões mundiais e 3 GPs Que são torneios com 3 lutas cada Esse chute aí é a marca dele O cara é faixa preta em Jiu Jitsu e Muay Thai Esse chute derruba até elefante, como é que você ficou em pé? Derruba, derruba sim É, a potência é muito grande né Mas é o aparador que segura, que se for no corpo mesmo, derruba O Douglas já vive há 19 anos nos Estados Unidos Mas é aqui, no meio dos primos, em Aparecida, de chinelão no pé Que ele se sente em casa Bom demais da conta, coisa que eu não tenho lá né Que a gente vê isso, anda desse jeito É bom pra, como é que fala? Se reconectar com as raízes Longe da pressão, já até engordou um pouquinho Ele disputa a categoria meio médio Perto da luta, precisa estar com 77 quilos Mas aqui, fica difícil manter a linha Tá tenso, que é só comida né Todo dia é a casa de um, a casa de outro E aquela comida feita mesmo no amor Uma coisa que... Piqui Piqui todo dia né Quem sofre quando ele precisa emagrecer assim de um dia pro outro É a esposa É fogo ser mulher de lutador O que ele mais come é frango, batata doce e brócolis É o que ele mais come E o humor, como é que fica? Horrível Mas pior que ser a esposa é ser mãe Imagine só, revirando a gaveta aqui de lembranças Ela mostra luvas e mais luvas É, não tinha como ser diferente Brincadeira era só lutinha, era chute, era pesada Às vezes tinha que levar umas palmadas Com certeza Mas isso, pelo amor de Deus, vai quebrar o menino Vai machucar, mas não tinha jeito E os ídolos dele? Os ídolos é o Jean-Claude Van Damme né E o Bruce Lee É aqui nessa sala que os Lima se reúnem Pra torcer pelo ídolo deles Sempre de longe, hoje, ele está aqui A última luta contra o inglês Michael Page Foi um teste de nervos pra essa turma O adversário estava invicto E perdeu pela primeira vez Quem diria que o moleque Pé de Todd Criado aqui no Garavelo Um dia ia ostentar um cartaz assim De lutador famoso Esse aqui foi de uma luta lá em Tel Aviv Israel, não é não seu Zé? E aí, ele não resistiu Acabou a luta Quem ganhou? Ele ganhou O que o seu Zé fez? Enrolou isso aqui E ó, colocou debaixo do braço e trouxe Nunca mais saiu da sala Nunca mais Deu o maior problema pra imigração Porque eles queriam até me prender lá por causa Dizem que essas pontas eram perigosas no avião Mas eu falei Não, isso aqui meu filho foi campeão mundial E eu vou guardar ele pro resto da minha vida lá em casa É o quadro mais bonito que o senhor tem na sala Até agora é O próximo quadro pode vir em setembro Quando o Fenômeno disputa o quarto cinturão mundial da carreira Tem que treinar muito Vamos trabalhar Se Deus quiser tudo vai dar certo Vamos fazer de conta que ele tá entrando no octógono O que que nós vamos falar pra ele? O que que nós vamos falar? Obrigada!